Música de Abertura 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 Sim, ela parecia meio distraída, talvez você esteja preocupada com algo Fala 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 Ok Ela gosta de girar para eles, quer dizer, ela desistiu de usar essas trajes? Fala 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 Eu acho que não é um nível que eu acho que não é um nível que eu acho. O que você fez isso, Celisca? Eu acho que agora eu tenho um problema difícil. Um problema difícil? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí 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 E aí